Nesta quarta-feira de cinzas, aumentaram as buscas no Google pelo termo infecção sexualmente transmissível. Pouca gente sabe, mas um medicamento distribuído pelo SUS pode ser um grande aliado no combate à AIDS, principalmente em épocas como o carnaval. É a PrEP, abreviatura de profilaxia pré-exposição. É um único comprimido com dois medicamentos, tenofovir e entricitabina. Quando tomado todos os dias, o comprimido tem efeito de prevenção ao vírus HIV. Ao tomar o medicamento, que é um antiviral, caso aquela pessoa entre em contato com o vírus, aquele antiviral que está no seu organismo já vai impedir que o vírus se multiplique no seu organismo. A melhor prevenção é o uso do preservativo em todas as relações sexuais. Ele protege contra a AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis. O comprimido veio para melhorar a política pública de prevenção. Desde 2017, o SUS incluiu o remédio na estratégia. Ele é recomendado para pessoas que se expõem ao risco com mais frequência. Desde homens que fazem sexo com homens, pessoas trans ou travestis, profissionais do sexo, pessoas que têm um relacionamento com uma outra pessoa que vive com HIV, que é o que a gente chama de casais, que são diferentes, um vive com HIV e o outro não. São pessoas que a gente considera que são mais vulneráveis à aquisição de HIV. A sigla PREP vem do inglês, pre-exposure prophylaxis, que significa profilaxia pré-exposição. Existem duas formas de utilizar o comprimido, fazendo a PREP contínua, que é tomar todos os dias, ou a PREP sob demanda, que é para momentos específicos. A PREP sob demanda é aquela, como você pode gerenciar a sua atividade sexual, por exemplo, você toma dois comprimidos, duas a 24 horas antes da relação sexual, e depois toma mais dois comprimidos no dia seguinte. Toma um no dia depois da relação sexual e outro 24 horas depois. Seria só quatro comprimidos. Então essa estratégia também é tão eficaz quanto tomar o medicamento continuamente. O comprimido da PREP também é vendido em farmácias. O infectologista recomenda, porém, que quem acreditar que pode se beneficiar do tratamento, procure o SUS. Ah, não quero tomar para aumentar a minha segurança, não. Acho que tem que procurar o serviço de saúde, as unidades de base de saúde daqui a pouco, vão ser treinadas para também oferecer essa estratégia. Procurar um médico que prescreve, pedir orientação, né? Acho que é importante isso, essa pessoa buscar orientação, porque ela pode estar sendo medicalizada, tomando medicamento sem necessidade. Em Belo Horizonte, 1.300 pessoas fazem a PREP atualmente. Quem adere ao protocolo de prevenção passa por avaliações médicas a cada quatro meses. Ele vai conversar com o médico que vai atender, vai saber sobre os seus riscos, né? Ele vai fazer uma avaliação, fazer um teste rápido para o HIV, porque o primeiro pressuposto da pessoa fazer a prevenção é que a prevenção seja negativa, né? Então, fazendo o HIV, fazendo o teste rápido também para a síndrome, para a gente vencer. E aí ela faz uma avaliação inicial e, naquela conversa, né? Vai ser identificado se ela quer uma contrindicação e também não ter nenhuma contrindicação do uso da PREP. Foram divulgados os resultados do maior estudo sobre a PREP feito na América Latina, o segundo maior conduzido no mundo. O estudo foi feito entre 2018 e 2021 e avaliou os resultados da oferta imediata de PREP oral diária em sistemas de saúde do Brasil, México e Peru. O estudo mostrou que a incidência de HIV nos grupos que seguiram a PREP foi muito baixa. A profilaxia se mostra uma aliada na tarefa de prevenir e acabar com a AIDS. O acesso ainda é muito pouco procurado. As pessoas procuram pouco, muito por conta de que as pessoas não sabem que existe a PREP. O perfil de quem está usando o PREP são pessoas de nível socioeconômico elevado, com escolaridade alta, a população periférica que não tem acesso a esse conhecimento, não procura porque não sabe. Então, nós temos que ampliar ainda mais esse acesso. Quem quiser outras informações sobre a PREP pode acessar o site da Prefeitura de Belo Horizonte. O endereço é pbh.gov.br.